A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu os testes com a vacina Coronavac aqui no Brasil por tempo indeterminado. Vamos conversar agora com a repórter Alessandra Lago, ela traz os detalhes pra gente. Alessandra, bom dia. Olá Renata, bom dia. A Anvisa interrompeu os estudos clínicos da vacina Coronavac após o relato de ocorrência de um efeito adverso grave, a morte de um voluntário brasileiro durante o estudo. A agência foi notificada no dia 29 de outubro sobre o caso. De acordo com a Anvisa, a suspensão é necessária para avaliar os dados do estudo. Com a interrupção, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado. Atualmente, as vacinas para a Covid-19 com autorização de pesquisa clínica no Brasil são Oxford, da AstraZeneca com Fiocruz, a Coronavac, da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, Janssen-Silag e a Pfizer, que divulgou ontem eficácia de mais de 90% na imunização. Mas, de acordo com a Anvisa, não é possível antecipar posições sobre a segurança das vacinas antes que as pesquisas sejam finalizadas. Todas as vacinas em teste no país encontram-se na fase 3 de pesquisa e até o momento não há resultados conclusivos para nenhum dos produtos. Renata. Tá certo, Alessandra. Obrigada pelas suas informações.